Para tudo! Promoção de suculentas! Aqui eu tenho a Pink Trumpet, para quem gosta das raridades. Está no pote número 8, redondo, com aquele precinho de promoção R$ 39,90 cada. Aqui eu tenho a pele, no plug, com o precinho de R$ 1,49 cada. Promoção de suculentas! Aqui eu tenho a Dactilífera, e olha essa coloração que coisa mais linda. Com o precinho de promoção R$ 9,90 cada, no pote 8. Aqui eu tenho a Lynn, que está no pote 8 quadrado, com o precinho de R$ 2,99 cada. Promoção de suculentas! Aqui eu tenho a Raybon, que está no pote 8 redondo, com o precinho de R$ 19,90 cada. Lilacina, que está no plug, com o precinho de R$ 1,49 cada, é isso mesmo! Olá, pessoal! Oi, tudo bem com vocês? A gente veio aqui, nesta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, mostrar todas as novidades e as promoções para vocês. Tem muita coisa linda por aí! E se você tem interesse em comprar as plantas mostradas aqui no vídeo, pode estar chamando no WhatsApp, que está aqui na telinha, está na descrição. Passa o seu CEP, que a gente vai consultar o valor do frete e passar todas as informações sobre os envios. Os nossos pedidos são fechados somente pelo WhatsApp, que está aqui na telinha. Os pedidos são fechados a partir de hoje, quarta-feira, até os pedidos enviados na sexta-feira, meio-dia. Todos os pedidos saem daqui na terça-feira. Está chegando o novo aqui no canal? Não esquece de se inscrever, já deixa o like aí para ajudar o nosso trabalho e bota nos comentários o que você achou. E se você tem interesse em vir conhecer a estufa, a gente atende presencialmente. A gente é de Joinville, Santa Catarina. Se você já vende a Revente Suculentas e consegue vir até a estufa em Joinville, tem uma tabela diferenciada para atacado. Pode solicitar essa tabela pelo WhatsApp também. Em views vai permanecer o preço que a gente divulga aqui no vídeo. Então agora vamos conferir as novidades e as promoções da semana. Vamos lá! Vou estar mostrando aí Suculentas de R$4,00 cada. E vou começar com a Pulidones, que está no pote número 8 quadrado. Lia no pote 8 quadrado. Xirra no pote 8 quadrado. Shangri-La no pote 8 quadrado. Morning Light. Lila Sina no pote 8 quadrado. Green Rose. Gilva. Gilva Cristata. Super Boom no pote 8 quadrado. Cetosa. Punila. Secunda. Adorme. Xaviana. Black Prince. Dark Veiger. Kubik Frosch. Topsy Turve. Calha Gente no pote 8 quadrado. Debbie. Fantome. Letizia no pote 8 quadrado. Dorothy. Orion. Laurence. Golden Glow. Pearly. Pac-Fiton ou Carrie. Royal Frush. Doutor Cornelius. Diamante. Goiabinha no pote 6. Brisa no pote 6. Silver Star. Bunny Green. Gemini Tenium. Froche. Crassula Mucosa da Fina. Crassula Mucosa da Gordinha. Senesio do Verde. Senesio do Azul. Senesio Cleaniformes. Senesio do Roxo. Espetinho do Fino. Espetinho do Gordo. Crassula Tomtumbe. Crassula David. Euphorbia Nana. Furfuraceno no pote 8 quadrado. Crassula que parece um pinheirinho. Aeônio Doméstico Verde. Sedum Atlântiques. Sedum Peles Lederosai. Victor Verde. Sedum Joyce Tulok do Verde. Sedum Redberry. Multicalhos. Aurora Rubro Tiquitum. Coxinha. Paraguaiense. Sedum Jet Bells. Cuspidatum Mirinai. Jade Minor. Supia. Crassula Capitela Campfire. Porto Nacária Tricolor. Porto Nacária Varegata. Porto Nacária da Verde. Anacampseiros. Aeônio Gode. Aeônio Sedmifolium. Cianotes no pote 8 quadrado. Roussularia. Orostaxis da Verde. Calanchoi Punila. Calanchoi Manguine. Calanchoi Rosa. Arvorezinha do Amor. Orelhinha de Burro. Crassula da Verde. Crassula Variegata. Abacaxi do Rosa. Dedinho de Moça. Sedum Burrito. Peperômia Asa de Anjo. Peperômia da Folha Vermelha no pote 8 quadrado. Rabo de Macaco. Rabo de Gato. Lenin Guaiense. Trigona. Brasileira e Sereus. Ninho de Passarinho. Goshi de Ata. Cacto Coluna Branco. Ritie. Otones. Pitaia. Para quem gosta das que toleram a meia sombra, tem a Espada Prateada. Espada de São Jorge daqui da Grande. Mini Espadinha de São Jorge da Verde. Espada de Santa Bárbara. Ripsales do Verde. Ripsales de Pelinho. Raorte Estrela. Aloi Juvena. Sedum Maquinóido Verde. Maquinóido Varegata. Sedum Major. Peluciata Varegata. Tostão do Rosa. Sedum Tricolor. Forração Varegata. Sedum Voodoo. Cotiledon Papilares. Colar de Pérolas. Colar de Princesa. Coração Emaranhado Varegata. Coração Emaranhado do Verde. Colar de Bananinhas. Colar de Golfinhos. Para finalizar as suculentas de R$4,00 cada, o colar de Rubi no pote 8 quadrado. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora no valorzinho de R$4,00 cada. Promoção de suculentas Babies por R$1,69 a unidade para a caixa completa. A caixa completa tem 128 unidades. Por R$1,69 cada, o valor total da caixa dá R$215,00 essa caixa toda. Unitárias, elas ficam no valor de R$2,50 cada. Eu vou deixar a foto em seguida. Vocês podem tirar um print circularenha que vocês quiserem para estar separando unitárias. Promoção de suculentas. Aqui eu tenho a Dactylifera no pote 8 redondo com o precinho de R$9,90 cada. Link está no pote 8 quadrado com o precinho de R$2,99 cada. Vou começar a mostrar os plugs agora. E vou começar com a promoção de Lilacina no plug com o precinho de R$1,49 cada. Aqui eu tenho a Perle no plug com o precinho de promoção também. R$1,49 cada. Lovely Rose no plug por R$1,99 cada. O Bezo no plug por R$1,99 cada. Super Boom no plug por R$1,99 cada. Dark Veiger no plug por R$1,99 cada. Aurora Variegata no plug por R$1,99 cada. A Eurne o Tabuliforme no plug por R$1,99 cada. Pepperoma e Graviolence no plug por R$2,49 cada. Diminuta no plug por R$1,99 cada. Doutor Cornelius no plug por R$1,99 cada. Calancho Aiumilis no plug por R$1,99 cada. Violet no plug por R$2,99 cada. Olha essa novidade no plug. A Jadeita com o precinho de R$2,99 cada. Cedum Joyce Tuloque Varegata por R$2,49 cada. Black Prince no plug por R$2,49 cada. Aqua Blanca no plug por R$1,99 cada. O Enia Rubro no plug por R$1,99 cada. Alantoides no plug por R$2,49 cada. Milky Way no plug por R$1,99 cada. Subcurimbosa no plug por R$3,99 cada. Silverine no plug por R$1,99 cada. Sempervivam no plug por R$1,99 cada. Raortia Retusa no plug por R$2,49 cada. Aloy Pepe no plug por R$2,99 cada. Monte no plug com o precinho de promoção R$1,99 cada. E olha essa cor que linda. Rabinho de tatu em pé no plug por R$2,49 cada. Cactumelancia no plug por R$2,49 cada. Gastéria no plug por R$2,49 cada. Linfômia no plug por R$3,99 cada. Patinha de urso no plug por R$1,99 cada. Zaragoza no plug por R$2,99 cada. Junísio no plug por R$2,99 cada. Poli Lintzayana no plug por R$2,49 cada. Melaco no plug por R$2,49 cada. Croma no plug por R$2,49 cada. Crispeite Beauty no plug por R$3,99 cada. Kali Argentia no plug por R$1,99 cada. Sino Crassula no plug por R$2,99 cada. Tito Banz no plug por R$2,49 cada. Roli no plug por R$2,49 cada. Letizia no plug por R$1,99 cada. Derenberg no plug por R$2,49 cada. Draco no plug por R$2,49 cada. Índica no plug por R$2,49 cada. Islau no plug por R$3,99 cada. Gilva no plug por R$2,49 cada. Red Oli no plug por R$3,99 cada. Órion no plug por R$1,99 cada. Cacto Bolinha no plug por R$1,99 cada. Lara Mínima no plug por R$2,99 cada. Bembades no plug por R$2,49 cada. Crassula Triciflora no plug por R$2,99 cada. Cetosa no plug por R$2,49 cada. Bluestar no plug por R$2,49 cada. Xirra no plug por R$2,49 cada. Kubik Frost no plug por R$2,49 cada. Lime Inchile no plug por R$2,49 cada. Shangri-La no plug por R$2,99 cada. Xaviana no plug por R$2,49 cada. Vou estar mostrando agora as suculentas de R$6,99 cada. E vou começar com a Blue Apple que está no pote 8 quadrado. Neon Break. Senesio Macroglossus. Cotiledon Pendants. Colher de prata no pote 8. Urla Pink. Flor de cera da folha verde. Mini Bromélia. Colar de moedas. Crassula Argentina. Orostaches Buemere. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora no valorzinho de R$6,99 cada. Plaquinha de identificação. Tem 50 unidades no valor de R$9,90 cada. Fertilizante Basacote de 3 meses. O NPK dele é R$16,812. O pacotinho tem 90 gramas por R$7,00 cada. Terra de Atomácia. O pacotinho de 50 gramas no valor de R$10,00 cada. Bocache. O pacotinho de 100 gramas no valor de R$5,00 cada. Torta de manmona. O pacotinho de 70 gramas por R$5,00 cada. Casca de arroz carbonizada. O pacotinho de 300 gramas por R$5,00 cada. Vermiculita. O pacotinho de 140 gramas no valor de R$4,00 cada. Perlita. O pacotinho de 80 gramas no valor de R$4,00 cada. Humus de minhoca. O pacotinho de 500 gramas por R$5,00 cada. Carvão triturado. O pacotinho de 300 gramas por R$5,00 cada. Mini casinha. No valor de R$5,00 cada. Mini jarrinha. No valor de R$5,00 cada. Vou estar mostrando agora as suculentas de R$12,90 cada. E olha quem está aqui. O Senesce Scarpus. Olha que lindão no pote 8 redondo. Madiba no pote 8. Atlânticos Crassula Láctea. Fantástico Fontame no pote 8. Ebony Head. Lovely Reversa. Pedra da Lua. Colorata Brandit. Orelhinhas de Fiona. Silver Queen. Lime Charlie no pote 8 redondo. Apus. Aione o Noble. Dionísio no pote 8. Lin no pote 8. Derenberg no pote 8. Monroi. Mensa. Opila. Neon Break. Lutea Negra. Senesce o Dedinho de Deus. Blue Waves. Mina. Dirt Rose. Flamenco. Champagne. Lia no pote 8 redondo. Sedum Furfuraceno no pote 8 redondo. Skate. Trássula Springtime. Querência. Kubik Frost no pote 8 redondo. Olivia. Subcurimbosa no pote 8. Crispeite Beauty no pote 8. Red Ollie no pote 8. Coração Partido. Amster. Rainha do Abismo. Quishmas. Alcachofra. Polilind Sayana no pote 8. Frida Kahlo. Violete no pote 8. Golden Glow no pote 8. Longíssima no pote 8. Tacitos Belos no pote 8. Peperomia Graviolens no pote 8. Alantoides no pote 8. Champagne Cristata. Elegance. Nanacan. Bem Bades no pote 8. Orelhinha Tireque no tronquinho tipo bonsai no pote 8. Ioneo Doméstico Varegata. Bluey Apple no pote 8. Islau no pote 8. Rubro Marginata. Falcatra. Mini Ágave. Aloida Branca. Mini Babosa. Cacto Cobra. Flor de Cera Varegata no pote 8. Roia Dobrada no pote 8. Cacto Cabeça de Frade no pote 11. Cacto Chic Chic. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora no valorzinho de R$12,90 cada. Vou estar mostrando agora as suculentas de R$19,90 cada. E vou começar com a Germa Champagne que está no pote 8 redondo. Seita em Boto no pote número 8. Dark Ice no pote 8. Caco Rei no pote número 8. Mini Belly Varegata. Cuia 13 do Coração Emaranhado Varegata. Peperomia Proctatus. O colar de tataruga na Cuia 13. Cuia 13 de colar de moedas. Sara Hamler no pote 8. Zaro Gaza no pote 8. San Luis. Raortia Varegata. Serrana. Rose Crow. Vitor Kane Varegata. Lenopetallum Varegata. Alex. Parafuso no pote 11. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora no valorzinho de R$19,90 cada. Imagina o que eu vou mostrar agora. A nossa caixinha da felicidade, ela mesmo. E vou começar com a Pink Trumpet, que o pessoal estava pedindo bastante. E com aquele precinho de promoção R$39,90 cada. Está no pote 8 redondo. Raybon no pote número 8 redondo. Com aquele precinho de R$19,90 cada. Mal na Lua no pote número 13 por R$49,90 cada. Cante no pote número 8 no valor de R$29,90 cada. Diamond Street está no pote número 13 no valor de R$79,90 cada. Ionil Sir Busch está no pote número 8 no valor de R$49,90 cada. Curse está no pote número 13 no valor de R$89,90 cada. Big Green está no pote número 13 no valor de R$29,90 cada. Incribli está no pote número 13 no valor de R$99,90 cada. Golia no pote número 13 no valor de R$89,90 cada. Línguas no pote número 13 com o precinho de R$79,90 cada. Reindrops no pote número 11 de R$59,90 cada. Barombold no pote 11 de R$59,90 cada. Parva Reindrops está no pote número 8 no valor de R$79,90 cada. Reart Delight está no pote número 8 por R$39,90 cada. Paraguaiense Variegata no pote 8 por R$39,90 cada. Afterglow na cuia 21 por R$59,90 cada. Mandala no pote número 13 por R$179,90 cada. Agavodes Ronei Pink no pote 8 por R$29,90 cada. Albicans Variegata no pote 8 de R$29,90 cada. Momoca no pote 11 de R$29,90 cada. Aquarius Red está no pote número 13 com o precinho de R$79,90 cada. O K no pote número 13 no valor de R$49,90 cada. Mauna Espanhola no pote número 13 por R$49,90 cada. Evelyn Dreis está no pote número 13 no valor de R$99,90 cada. Red Butterfield no pote número 13 por R$99,90 cada. Rosa de Jade está no pote número 13 no valor de R$99,90 cada. Barroco no pote número 13 por R$99,90 cada. O Urícula está no pote número 13 no valor de R$99,90 cada. Tereza no pote número 13 no valor de R$89,90 cada. Lucy está no pote número 13 no valor de R$99,90 cada. Chocolate Rufens está no pote número 13 no valor de R$99,90 cada. Saara, no pote número 13, com o precinho de R$ 39,90 cada. Albuco Espiral, no pote 15, no valor de R$ 69,90 cada. Cacto Parafuso, no pote 21, de R$ 49,90 cada. Mauna Brasileira, no pote 13, de R$ 19,90 cada. Virgínia Li, no pote número 13, por R$ 59,90 cada. Mandala Rosa, no pote número 13, por R$ 59,90 cada. Red Regis, no pote número 13, por R$ 99,90 cada. Cacto Rabo de Sereia, no pote número 8, no valor de R$ 79,90 cada. Colorata Taupata, no pote número 8, por R$ 29,90 cada. Moloquiense, no pote número 8, por R$ 49,90 cada. Infante Varegata, no pote 8, por R$ 39,90 cada. Kalanchoi Fantástico, no pote número 13, no valor de R$ 99,90 cada. Para quem gosta das grandonas, aqui eu tenho a Sherry, que está no pote número 15, com o precinho de R$ 19,90 cada. A Iônio da Folha Larga, no pote número 15, por R$ 19,90 cada. Elegance, no pote número 15, por R$ 19,90 cada. Morning Light, no pote número 15, no valor de R$ 19,90 cada. Albicãs, no pote número 15, por R$ 19,90 cada. Pálida, no valor de R$ 14,90 cada. Híbrida da Pálida, de R$ 19,90 cada. Peruvim Rosé, no pote número 13, no valor de R$ 19,90 cada. Híbrida Rosé, no pote número 15, no valor de R$ 19,90 cada. Orelha de Tireque, no pote número 15, de R$ 19,90 cada. Jade, no pote número 15, no valor de R$ 19,90 cada. Euphorbia, que parece um bambuzinho, no pote 13, por R$ 14,90 cada. A Veloz, no pote 15, de R$ 19,90 cada. Vou estar mostrando agora os vasos de R$ 5,00 cada. Aqui eu tenho o de parede pequeno, o de coração pequeno, o abaloado para o pote 6, o abaloado para o pote 8, o estrelado, o cachepô para o pote 6, o cachepô para o pote 8, o cilindro, o tradicional, a bacia crespa, a bacia lisa, a bacia ondulada, o tipo comedouro. Todos esses vasos que eu acabei de mostrar agora, por R$ 5,00 cada. Mini tronquinho, de R$ 7,00 cada. A suculenteira, tem a mini, de R$ 7,00 cada, a média de R$ 14,90 cada. As mini casinhas, no valor de R$ 5,00 cada. Mini jarrinha, no valor de R$ 5,00 cada. Os grutes, tem o mini, de R$ 8,00 cada, o médio, de R$ 14,90 cada. Aqui eu tenho o vaso, tipo de V, tem o mini, no valor de R$ 7,00 cada, o médio, de R$ 14,90 cada. Jarra cortada, tem a mini, de R$ 9,90 cada, a média de R$ 19,90 cada. Xícara cortada, tem a mini, de R$ 9,90 cada, a média de R$ 19,90 cada. Vaso cortado, tem o mini, de R$ 7,00 cada, o médio, de R$ 14,90 cada. O porquinho, para encher de suculenta, por R$ 19,90 cada. A sequência que eu vou mostrar aqui são os vasos de R$ 8,00 cada. Vou começar com o vaso de parede. Tem o vaso, tipo tijolinho, o vaso cilindro, o vaso oval, o vaso cachepô, o vaso, tipo tradicional, a bacia ondulada, o vaso abaloado, o queridinho, de coração, e o vaso, tipo redondo. Todos esses vasos que eu acabei de mostrar, por R$ 8,00 cada. Cuia, de R$ 3,49 cada. Ache, para pendurar as cuias, de R$ 1,50 cada. Pote, R$ 11,00, de R$ 0,50 cada. Pote, R$ 6,00, de R$ 0,29 cada. Mini cuia, a R$ 13,00, de R$ 1,99 cada. Cachepô acrílico, para o pote 6. Tem o branco, o dourado, o vermelho, o preto, por R$ 3,99 cada. Plaquinha de identificação, tem 50 unidades, no valor de R$ 9,90 cada. Fertilizante basacote, de 3 meses, o NPK dele é R$ 16,8,12. O pacotinho tem 90 gramas, por R$ 7,00 cada. Terra de atomácea, o pacotinho de 50 gramas, no valor de R$ 10,00 cada. Bocache, o pacotinho de 100 gramas, no valor de R$ 5,00 cada. Torta de manmona, o pacotinho de 70 gramas, por R$ 5,00 cada. Casca de arroz carbonizada, o pacotinho de 300 gramas, por R$ 5,00 cada. Vermiculita, o pacotinho de 140 gramas, no valor de R$ 4,00 cada. Perlito, o pacotinho de 80 gramas, no valor de R$ 4,00 cada. Humus de minhoca, o pacotinho de 500 gramas, por R$ 5,00 cada. Carvão triturado, o pacotinho de 300 gramas, por R$ 5,00 cada. E aí, pessoal, o que acharam das novidades e das promoções da semana? Então, se você tem interesse, que a gente envia as plantas até você, que elas chegam até a sua casa. Pode estar chamando no WhatsApp, que está na telinha, está na descrição do vídeo. Passa o seu CEP lá no WhatsApp, que a gente vai constar o valor do frete, passar todas as informações sobre os envios. A gente fecha os pedidos a partir de hoje, quarta-feira, até os pedidos enviados na sexta-feira, meio-dia. E todos eles saem daqui na terça-feira. Os pedidos são fechados somente pelo WhatsApp. E se você está chegando novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like no vídeo. Compartilhe esse vídeo com aqueles amigos que também gostam de suculenta e deixe um comentário. E se você quer vir conhecer a estufa, a gente atende também presencialmente aqui em Joinville e Santa Catarina. E tem a tabela diferenciada para atacado, para retirado aqui na estufa. Envios é o preço que a gente divulga aqui no vídeo, no álbum. Então, esperamos vocês. Vem!